Música Estamos aqui no stand da Suzuki com o Luiz, que é o cara que vai nos falar quais são as novidades da Suzuki para este ano. Então Luiz, fala para a gente quais são as novidades no salão da Suzuki. Primeiramente, boa tarde. Olha, a Suzuki hoje traz muitas novidades para nós. Iniciamos primeiro com o lançamento da GSX-S750, que já está nas lojas, preço promocional, uma ótima motocicleta. Vamos trazer também a nova GSX-S1000, com uma nova roupagem, com novas cores, para contribuir nessa linha Naked. Outra novidade, a linha V-Strom. A nova linha V-Strom traz a nova DL650XT, com uma nova roupagem na linha da DL1000 e também a nova DL1000XT com roda raiada, para atender uma necessidade e uma emergência. O mercado pede essa moto com roda raiada e é isso que nós estamos trazendo. Com tecnologia, controle de tração, tudo o que as grandes motocicletas Big Trail estão por fim. Outra novidade, a rainha da pista, a The King's Back GSX-R1000. Ela está aqui de volta, a nova GSX-R1000, em duas versões, na versão A e na versão R. Essa versão R para a pista, para quem gosta de velocidade, para quem gosta de acelerar, traz toda a tecnologia da nossa GSX-R1000RR da pista para a nossa rua. É uma novidade muito boa e vai agradar de cheio todos aqueles que esperam e gostam de velocidade. E mais ainda, nós já trouxemos a SB650, que está aí também, que já foi lançada no início do ano. Trouxemos novamente as nossas Boulevard M1800. Também trouxemos a Hayabusa, que está aí. A Hayabusa, que alguns falaram que ia deixar, não, a Hayabusa está aí, continua, continua vendendo aí bastante. A Burgman 650 Executivo e também a nossa Burgman i125 cilindradas. Você vê, são muitas novidades. A Suzuki hoje aqui está com muitos, muitos novos produtos para atender aos nossos clientes, que estavam almejando bastante isso. E com certeza, vão agradar em cheio esse mercado. Todos esses novos produtos que nós estamos trazendo, tem previsão de comercialização no primeiro semestre de 2018. Primeiro trimestre, corrigindo. No primeiro trimestre de 2018. Com única exceção da GSX-R750, que já está no mercado e já é um sucesso de vendas. Vão, vai nas lojas, aproveitem, test drive nessa motocicleta e conqueremos test drive para todos os outros modelos. Suzuki, custo-benefício, excelente máquina, passe na concessionária, vale a pena fazer o teste. Um abraço. Obrigado Luiz. Obrigado a você. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri